Esse vídeo aqui foi recomendado lá pelo Matsuki, cara, que é membro aqui do canal, tá? Que é membro aqui do canal, que é um desses caras lindos e maravilhosos que estão aqui entre os nossos membros Founders Edition, tá? Então, eu não vou mostrar agora os créditos, mas tem esse vídeo aqui muito legal do canal secundário, do Paul Joseph Watson, onde ele fala sobre... olha o que que tá acontecendo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um casal, tá? Tem um casal lá na Europa que recebeu, né, o pessoal recebeu uma carta, né, o pessoal recebeu uma carta do governo dizendo que eles tinham imóvel sobrando e os imóveis sobrando do país iriam ser redistribuídos sem compensação, foda-se, porque tu tem duas casas, então tu é multimilionário, não é mesmo? Tu tem duas casas, então tu é multimilionário, né? Eles iam pegar o imóvel que tava sobrando dessa família, entendeu? Pra redistribuir pra imigrantes, pra migrantes ilegais que estavam lá entrando no país deles, né? Então agora, né, só que... daí ela comenta, não, mas a gente não tem casa sobrando, a gente só tem essa casa, a gente mora aqui, né? E daí, tipo, mostra ali o texto, né? Mostra o texto e eles querem retirar algumas pessoas, né, de casas que estejam sobrando pra colocar migrantes ilegais, né? E aqueles migrantes ilegais das... da melhor tipo de gente do mundo, né? É da religião da paz, é aquelas pessoas, né, que aumentaram em 3 mil por cento a quantidade de penetrações não solicitadas na Alemanha, né? Esses dias pegaram uma menininha de 12 anos, cara, e fizeram ali uma... como é que é? Uma pluralidade cultural com ela, tá ligado? Uma menininha de 12 anos, cara, saiu pra ir pra escola e não voltou mais. O que que foi feito com ela? Ali entrou uma diversidadezinha nela, entrou... entrou, na verdade, 5 diversidades nela, né? Que pegaram ela entre 5, né? Pegaram ela entre 5, né? E fizeram ali uma penetração não solicitada numa criança de 12 anos. Mas isso é uma questão cultural. É cultural! Tem que... tem que respeitar a cultura dessa galera que se vê um... O pessoal vê um garrão ali, cara, o pessoal vê um cotovelo, cara. Puta que me pariu! E tem hoje, pra vocês entenderem, não apenas o Paul Joseph Watson, mas diversos canais do mundo já mostraram. Na Alemanha já tem propagandas passando assim, ó, pessoal, não deixa tuas filhas sair... não deixa tuas filhas sair de saia. Pessoal, vamos... vamos botar uma burca nessas meninas aí. Vamos, né? Tá calor? Não importa, né? Vamos botar calça. Calça jeans não, porque até minha avó fica gostosa na calça jeans. Bota aquela calça de pijama, aquela calça, né? Não pode mostrar pele, porque o pessoal vê ali o pessoal, né? O pessoal da pluralidade, da cultura, da paz, da pombinha, do amor, entendeu? Que arremessa homossexuais de cima de prédio e que aumentaram em 3.000% a quantidade de penetrações não solicitadas na Alemanha. Que ele pessoal vê o negócio e fica foda. E é isso que tá acontecendo agora. Então, eles estão arrebentando, eles estão arrebentando o povo dos países, né? Os povos que... aquela senhora, cara, a senhora que trabalhou a vida inteira, cara, pra botar uma porra de uma casa. Não, agora a gente tá retirando, a gente está retirando vocês da casa de vocês, né? Pra gente colocar uma pessoa aí, um coitadinho, uma vítima da sociedade. Uma vítima da sociedade. E, cara, eu particularmente... eu já falei pra vocês, já faz uns 2 a 3 anos atrás, eu fiz aqui um vídeo no canal, eu falei a Europa caiu, a Europa já acabou, galera. A Europa já acabou, não importa o que você falar, não importa o que você achar, a Europa já foi. A Alemanha é um dos países mais socialistas do mundo e tem lá o Reino Unido. Cara, tem diversos países ali na Europa que eles são, cara... Assim, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês e eu boto a mão no fogo nisso que eu falei há 2 a 3 anos atrás. Eu falei, a Europa caiu antes que o Brasil. Eu não imaginava também que o Lula ia se releger, mas a Europa caiu antes do que o Brasil. E eu particularmente andei pesquisando várias coisas sobre esse assunto, sobre a religião da paz e do amor e do carinho e do arremesso dos homossexuais de cima de prédios, mas eu acabei pesquisando sobre esse assunto, cara. Eu não consigo achar quem é o responsável por isso. Quem é o responsável? Porque se geralmente tem o Jorge Soros, o Bill Gates, geralmente tem alguma instituição maquiavélica por trás querendo destruir a Europa. Mas daí eu fico pensando, quem que está ganhando com a destruição da Europa? Será que tem alguma instituição supranacional querendo destruir a Europa? Ou é a única e exclusivamente a religião da pombinha, da paz e do amor? Será que... Porque tem um discurso de um cara lá do Oriente Médio, onde ele faz um discurso e ele fala assim, nós vamos... Esse discurso é muito antigo, esse discurso tem mais de 10 anos. Se eu achar, eu vou deixar ele aqui na tela. Onde ele fala, nós vamos dominar a Europa inteira sem dar um único tiro. Porque nós vamos invadir a Europa, nós vamos invadir a Europa fisicamente, e nós vamos procriar, ter 5, 7, 9 filhos. E tem esse discurso, esse discurso é muito antigo. Esse discurso é muito antigo, já tem mais de 10 anos e tem no YouTube ele completo aqui. Eu vou lembrar, vou deixar ele aqui em algum lugar. E o cara fala, nós vamos invadir e nós vamos... Como o pessoal da Europa não gosta de... O pessoal não gosta de dar adrelada. O pessoal na Europa não gosta, irmão. Ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, isso é coisa de pangaré. Eu quero ter filho nenhum, ou ter apenas um, talvez, pra ter uma qualidade de vida melhor e coisarada e papapã. E todo esse povo, o pessoal já falou que até 2060, o povo alemão não vai mais desistir. O povo alemão puro não vai mais desistir. O que vai ter lá são pessoas que invadiram a Alemanha, e não tem mais aquelas religiões que tem hoje, igrejas, nada vai ter. Vai ter só um outro tipo de igreja lá, que eu prefiro não citar o nome. Mas a questão é a seguinte, cara. Em 2060, então, a Alemanha já vai ter caído, né? Então, creio que alguns de nós vamos estar vivos ainda pra ver isso acontecer. Mas a Europa inteira, cara, a Europa inteira tá acontecendo isso. E esse cara comenta, né? Esse cara comenta aí, o cara da religião da paz aí, ele comenta que é pra invadir a Europa, entrar, chegar lá a ter 5, 7 filhos, em 20, 30 anos, 40 anos, cara. Já era, acabou. Isso tá acontecendo já faz alguns anos, tá? Então, a Europa vai cair. A Europa já caiu, na verdade, como eu falei pra vocês. Só que eu não consigo entender, cara, por que que o Greenpeace... Só pra vocês entenderem, né, cara? Tem o mar Mediterrâneo ali, aí entra lá um pessoal lá da África do Sul, entra um pessoal lá da África, entra um pessoal daqueles países ali, esquecidos por Deus, eles vão num barquinho, eles caminham 20, 30 quilômetros, aí, teoricamente, cara, quando vem a guarda, a marinha, quando vem esses barcos, eles, pelas leis internacionais, eles têm que pegar esses barcos e levar pra costa mais próxima que tem. Só que a costa mais próxima que tem não é na Itália, não é lá pra cima, na verdade, é pra baixo. É voltar pra África. Só que o pessoal está fazendo Uber de imigrantes ilegais. O Greenpeace está ajudando nisso, o Greenpeace está ajudando nisso, e tem várias instituições pegando esses barquinhos, rebocando eles e levando eles pra Europa. Só que aí que tá, cara, quem são as pessoas que estão pagando por isso? Por favor, deixe um comentário aqui embaixo pra mim atrás, pesquisar um pouco mais sobre isso e trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui, tá? Já falei, boto minha mão no fogo. Europa cai antes do que o Brasil. Fica aí. E no futuro, quando eu tiver morto, já vocês vão ver. Porra, olha aquele gordo filho da puta ali. É tipo o Enéas, né? Todo mundo é fã do Enéas hoje, né? Mas quando o Enéas passava na televisão, todo mundo dava risada. Na minha família, na minha família, todo mundo dava risada. Eu era pequeno, dá risada também, né? Porque até todo mundo rindo, eu vou rir também. entendeu? Então vai ter no futuro, não que eu queira me comparar com o doutor Enéas, pelo amor de Deus, nem longe disso, né? Mas o que eu tô querendo falar é depois que o cara vai pra banha, ele fala, porra, esse cara aí, esse cara aí, ele era meio, né? O pessoal sabe o que, esse cara parece que sabia o que eu tava falando. Anotem aí, Europa cai antes que o Brasil. Aposto 10 pra 1 com qualquer pessoa, qualquer pessoa que quiser, aposto 10 pra 1.